Gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que se faz esse lindo cesto de palha, olha. Esse cesto, pessoal, é uma fruteira, né? Olha, fica bem bonito. Espero muito que vocês gostem do vídeo e desde já eu peço a você que ainda não é inscrito que se inscreva. Compartilhe se você gostar do vídeo e dê seu joinha. Então vamos para o vídeo. Então vamos lá, né? Vamos começar. Aí aqui, ó, eu vou estar usando uma banda de palha, né? Você tira a banda de palha. Aí você tira todo o excesso de talo, né? Que é para ela ficar bem maleável, para fazer a drobadura. Aí aqui eu vou estar utilizando 15 palhas. Tem 15 palhas aqui. E agora a gente vai estar amarrando. Você faz uns cortezinhos assim, ó, na ponta dos talos. Que é para segurar a amarração, para não se soltar. Quando a gente amarra. Vamos amarrar agora. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora aqui, né, ó Depois de amarrado vai ficar assim, ó O círculo, né? Aí aqui você separa, ó Uma, duas, três, quatro, cinco palhas Pra você começar a fazer o cesto, tá bom? Aí você começa a traçar, ó Você sempre vai contar Uma, duas, três, quatro, cinco Essa outra aqui, ó Já vai parar aqui na quinta palha, ó Sempre você vai contar Uma, duas, três, quatro, cinco Toda palha, ela vai parar no meio de duas palhas assim, ó Cada palha vai ficar num espaço desse aqui, ó Certo? Ó Não acocha as palhas, tá bom? Porque senão não vai dar certo Você só vai traçando as palhas E vai ajeitando pra que elas não fiquem drobadas Mas tem que ficar assim, ó Uma por cima, outra por baixo Uma por cima, outra por baixo Ó Quem já viu aí o vídeo fazendo chapéu É bem parecido É quando você tá fazendo chapéu de palha, né? Pra quem ainda não viu aí Tem vários vídeos no canal Onde eu mostro o artesanato com palha de coqueiro E aqui, esse procedimento aqui de fazer o cesto É bem parecido Com o procedimento de fazer o chapéu Aí aqui eu tô usando 15 palhas Mas você pode usar 17, 20, 22 Aí a quantidade de palha que você usar É que vai determinar o tamanho do cesto, tá bom? E a quantidade de palha que você usar aqui pra fazer esse traçado Você viu que eu usei 5, né? 5 palhas Se você usar 6 palhas Ele vai ficar mais alto, tá bom? Se você usar 7, ele vai ficar mais alto ainda Essa barreira aqui, ó Né? As laterais vão ficar mais altas Quanto mais palha você usar Você começar com 5, 6, 7 Quanto maior a quantidade de palha Mais alto ele fica Aqui eu tô fazendo com 5 Olha, agora aqui, ó Chegamos aqui no final, né? Por isso que eu disse que não pode acorchar Você vê que não tem palha mais aqui, ó Não tem palha solta mais, né? Aqui você vai puxar aqui, ó Vai afrouxar essas daqui Enfroxar as primeiras Porque você vai ter que entrançar Porque você vai ter que entrançar essas outras palhas aqui, né? Só daqui, ó Já vai aqui Aí vem a outra Aí vai aqui, ó Passa por aqui Vai ficar aqui Certo? Por isso que tem que deixar folgado, né? Que é pra as palhas passarem por aqui, ó Entranlaçar essas daqui, ó Entranlaçar essas palhas Aqui nessas daqui, né? Ó A última aqui, ó A última palha aqui, ó Ela já vai ficar bem aqui, ó Nessa parte aqui, ó Certo, ó Agora aqui Você vai puxar essas pontas de palha, ó Uma por uma E vai organizando Porque essas palhas aqui Elas tem que ficar bem organizadas Pra não ficar trocidas, tá bom? É só puxar uma por uma Ó Vai puxando Pra dar forma aí o nosso cesto Um cestozinho de colocar pão Colocar fruto Você tem que saber aí Pra que você vai estar utilizando esse cesto Mas fica bem bacana Pra você colocar frutos na mesa, né? Fica muito bonito Vai puxando e vai organizando Ó Não pode ficar trocida Porque é aqui Onde vai dar o formato A nossa cesto Puxa e organiza Puxa e organiza Aqui já puxou todas as palhas Já está assim, ó Né? Aí você ainda vai organizar Mais ainda, né? Dá outra puxada Vai organizando as palhas Pra não Pra que elas não fiquem drobadas Aí você vai puxando Até você ver que não dá mais Tá bom? Ó Aí agora aqui, pessoal Ó Você já puxou todas as palhas, né? Organizou Agora aqui ficou essas pontas de palha Agora você vai usar elas Para fazer o fundo do cesto Tá bom? Organize elas, ó Palha por palha Organize Aí você pega uma palha, ó Aí você conta, ó Uma Uma Duas Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Ó Aí você vai colocar essa palha aqui Na quinta palha aqui, ó Ó Vai pegar outra em sequência, ó Ó Aqui foi a primeira, né? A outra vem em sequência Você já vai colocar aqui na quinta palha, ó Você já vai colocar aqui na quarta palha E a terceira palha já vai aqui na terceira palha aqui na frente também, ó E aí vai indo, né? Você vai fazendo Ela vai fazendo um movimento ao contrário, ó A primeira palha foi aqui na quinta palha A segunda palha foi na quarta palha E a terceira palha foi na terceira palha, né? E aí ela vai indo assim, ó Fazendo um círculo Você vai Colocando as palhas na sua direção, né? E ela vai fazendo um círculo ao contrário Ó Ó Vamos lá. É como se eu estivesse fazendo lá a parte também superior do chapéu. Você ainda não viu aí o vídeo fazendo chapéu de palha? Dê uma olhadinha que é bem interessante. Fazendo chapéu de palha com a palha do coqueiro, né? E aqui hoje eu estou fazendo um cesto de frutas. Um cesto de pão. Você que sabe aí como vai usar o seu cesto, né? Essa parte aqui é bem um pouco complicada, mas dá para fazer. Só lembre de colocar as palhas em sequência. A última palha aqui. Vou pegar a última que está aqui embaixo. Olha, vai ficar assim, ó. Agora aqui você vai puxar essas palhas que vai dar o formato aí do fundo do cesto, tá bom? Puxa uma por uma. A princípio a gente acha que não vai dar certo, né? Mas dá super certo. Aí vai dar o formato do fundo do cesto. E vai organizando as palhas para não ficar a palha troucida. Bem, pessoal. Depois de puxar, ó. Puxar bastante, né? Vai ficar assim, ó. No fundo do cesto. Aí agora aqui a gente vai terminar de entrelaçar essas palhas aqui, ó. Nesses pequenos espaços que ficam aqui, ó. É como se você estivesse costurando, né? Você vai entrelaçar essas pontas de palha aqui. Entre essas palhas aqui, ó. Sempre um à frente da outra. Aqui a gente tá fechando mais o fundo do cesto. Dependendo do tamanho do cesto aí, às vezes é preciso fazer duas ou três voltas entrelaçando. É como se estivesse costurando mesmo. Sempre ajeitando as palhas para não ficar a troucida. Aqui eu vou dar só uma volta, né? Em todo o fundo do cesto. Porque o cesto é pequeno e precisa entrelaçar muito. A palha aqui não tá muito boa. Quando é nessa época, as lagartas atacam muito a palha do coqueiro. Aí ela fica um pouco, é, rasgada, né? Comida das lagartas. Aí você vai entrelaçando, ó. O fundo do cesto. O fundo do cesto. E aí eu vou colocar. Vamos lá. Quando terminar toda a volta no fundo do cesto, aí você puxa novamente as pontas de palha para organizar as palhas. Pronto. Já dei a volta em todo o fundo do cesto, agora aqui eu vou só puxar as palhas para organizar melhor. Pronto. 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 Vamos lá. Pronto pessoal, está feito aí o nosso cesto, olha. Agora aqui é só retirar essas palhas aqui, cortando elas, né? E vai aparar todas as pontas de palha. E é isso pessoal, nosso cesto ficou assim, olha. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, compartilhe. Dê seu joinha. E meu muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.